Gostei muito do curso, teve bastante aprendizado. Foi uma prática muito boa, sabe? Gostaria que viesse mais vezes a Jaguarim fazer outras oficinas, que foi muito show. É, gente. Eu gostei muito, né? Apesar de ter dado um pouco de trabalho, assim, não era muito prática, uma leitura, mas eu gostei muito e foi ótimo. Então, só tenho que agradecer a você e a paciência que você teve com a minha pessoa. A gente pensou assim, quando a gente veio para esse curso, que seria uma pessoa ignorante, que a gente teria que aprender. Não, você deixa a gente bem à vontade. Para mim, foi muito bom. Só tenho que agradecer a Inovare e proporcionou isso para a gente e a você. Bom, eu devo dizer que eu descobri que eu preciso melhorar a minha oratória. e foi aqui, né? Porque até agora eu pensava que falava muito bem, me expressava muito bem. Mas descobri que eu estou mais para a missa, né? Aí agora eu vou ter que exercitar. Eu adorei. Vim, estou doente. Mas valeu a pena. Devo dizer, lhe parabenizar. Pela maneira com que você conduziu, né? Todas nós. Simplesmente adorei. Devo dizer que eu vou sair daqui satisfeita com a oficina e que vou agora exercitar em frente ao espelho as histórias que eu leio para os meus alunos, que é para não cair no erro de... Não testar outras possibilidades de interpretação. Isso. Bem, desde ontem que eu vi, já vi mudanças do que você explicou ontem com o Romário. E espero que você venha com o curso para melhorar para a gente ficar 100% bem mesmo. Porque a gente precisa. E foi muito importante para mim. Foi uma experiência muito boa. Obrigada. Se tem um trauma na minha vida, é falar em Pacu. Começando a época de colégio. Eu tinha trauma de apresentar trabalho. Tinha trauma. Eu passava mal, ficava nervoso. Eu desistia até de apresentar trabalho. Me tremendo. Eu também. Tinha trabalho de professor que eu não ia. Que eu não conseguia ficar ali na frente. Eu gostei demais. E aprendi muito. E espero que você chegasse de novo para dar, se possível, um curso para a gente. Porque a gente só tem a ganhar. Eu gostei demais. Aprendi demais. E agradeço pela paciência e pela dinâmica que foi a oportunidade. Bom, eu vou falar a verdade. Eu não queria vir porque eu acho que eu queria ser mista. Daí, Natânio, todo dia me avisando. Não é, você vai pro negócio, curso, pão, palestra, tá bom, vou. Aí eu vim ontem. Eu não ia vir porque eu pensei que ia ser besta. Daí, assim que eu tive já, gostei, ó. Você é bem doidão. Gosto de gente, assim, me identifico. Daí eu disse, não. Aí hoje eu fui trabalhar de manhã e não ia vir hoje de novo. Não ia vir hoje. Aí eu, sabe que eu vou que eu gostei daquilo doido? Aí eu vim. Aí hoje eu aprendi muita coisa, bastante mesmo. Eu sou muito extrovertida. Mas só que eu tenho muita vergonha de falar em público. Só que eu, com meus amigos, não. Mas isso é pra gente que eu não conheço. Só que a partir de hoje, vai ter essa questão de curtir. Não, fala a mim. Se tiver um microfone, fala a mim. Sua relação antes do início da oficina com o microfone. Foi o que você falou. A primeira coisa que você falou quando você chegou. Eu ouvi você dizendo algo com relação ao microfone. Que não ia falar do jeito nenhum. E tô falando. E se tiver, eu não vou falar mais. Agradeço de coração a vocês pela atenção, pela confiança. Eu fiquei pensando como é que eu ia lidar com a primeira afirmação dela antes de nós iniciarmos. Não vou falar em microfone, não. Tem quem faça. Tem quem faça falar no microfone. E aí eu digo, vamos utilizar. E quando a gente, como eu falei pra vocês no início. Vocês iriam sair diferentes da entrada. Vocês iriam, entrava de um jeito. Começamos a oficina de um jeito. E terminamos em apenas quatro horas. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós fizemos só quatro horas. Imaginem vocês com vinte horas de curso. Em vinte horas de curso, vocês vão dominar o conteúdo, a estrutura de preparar, a maneira de preparar uma boa apresentação e arrasar. Fazer verdadeiramente apresentações poderosas e inesquecíveis. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima vez, Jogarito. Foi muito bom.